E aí pessoal, beleza? Bom dia! Hoje nós estamos aqui em Leno Ival Motos, é isso mesmo, Leno Ival Motos. Você que tem interesse em adquirir sua moto nova ou semi nova, vem aqui conferir os preços, certo? Aqui divide nos cartões de crédito e financeia em até 36 vezes, tá certo? A loja está localizada aqui na rua Estudante José de Oliveira Leite, certo? A rua do Colégio Bom Conselho, pode vir direto que você vai encontrar aqui, uma loja ampla, aconchegante, certo? Com motos novas e semi novas, o preço é diferenciado, venha você também conferir aquilo que estamos anunciando. Leno Ival Motos, certo? Um excelente showroom com várias motos, vários modelos, certo? E os anos diferenciados, são tudo moto nova, revisada, garantida, documentação aqui é top, tem o setor jurídico da loja para resolver tudo, certo? Financiamento é na loja também, ok? Venha você também conferir aquilo que estamos anunciando. Vou dar uma voltinha na loja e mostrar para vocês as motos que estão à venda, beleza? Tem moto zero também, viu? Tem a Xinerai zeradinha aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aí pessoal, e tem aqui na promoção até o dia, dia 15, dia 15 de maio, certo? Você vai adquirir a sua Xinerai a partir de 6 mil reais. Zeradinha, zeradinha. Você tanto compra financiada ou no cartão de crédito, tá ok? Os melhores preços, as melhores motos, você encontra aqui em Leno Ival Motos, na rua Estudante, José de Oliveira Leite, beleza? Tem a Xinerai, né? Olha elas aqui, ó. Tudo bonitinha, zeradinha, certo? O pessoal aqui dando uma olhada na loja, dando uma olhada nas motos, fazendo os seus projetos, seus... Para quê? Para que possa comprar a sua moto da maneira mais fácil de pagar possível, beleza? Olha aqui, ó. A Fênix, a partir de 6 mil reais, vai dar essa promoção até o dia 15 do próximo mês, tá ok? Tem também aqui as Aveloses, certo? Tudo zaradinha. Você vem aqui e conferir o que estamos anunciando. Tem aqui também as Pop, certo? Todas essas motos aqui estão expostas à venda. Tem o ano, tem a quilometragem, tá ok? A questão de emplacamento, transferência, tudo em um só lugar. Leno Ival Motos, venha você também conferir. Vamos ali mostrar para vocês as outras motos, as Broys, certo? É bastante moto, tudo novinha. Top de linha, vamos galera, vem para cá. E é isso aí, pessoal. A quantidade de motos aqui é para encher os olhos de todos os clientes. Olha aqui, ó. Estamos aqui nessa seção aqui. É só as Broys, certo? De variados anos. A partir de 2019 até a 2022. Tem aqui, pessoal. 2022. Olha elas aqui, ó. Tudo novinha, zeradinha, tá certo? Tudo novo, novo, novo. Tem aqui a XR-190 também, no ano 2018. Tá ok? Bastante moto. Olha aqui, ó. Uma XRE, certo? 2021 também, ó. Moto nova. Moto bem zelada, certo? Tem também aqui as Honda Biz. Atenção mulherada. A mulherada que gosta de uma Honda Biz bonita, certo? Vem aqui conferir. Leno Ival Motos. Olha aqui, ó. Só passando aqui rapidinho para mostrar para todos vocês a variedade e a qualidade do que estamos anunciando. Beleza? Também temos aqui as 160. Aqui 2019, certo? Temos aqui essa preta linda aqui, ó. Uma 2016. linda moto, muito nova, certo? E como vocês podem ver, são motos novas. Motos bem alinhadas, tá ok? Venha você também conferir o que estamos anunciando. Leno Ival Motos. Aqui é o lugar de se comprar. Tem o pessoal aqui ao pronto atendimento, para atender todos vocês com todo carinho, certo? Toda responsabilidade possível. Beleza? Olha aqui, ó. Nessa parte aqui tem aqui as twists. Todas motos novas, certo? Primeira de luxo, como a gente diz, tá ok? Venha você também conferir aquilo que estamos anunciando. Leno Ival Motos, na rua Estudantes José de Oliveira Leite, a rua do Colégio Bom Conselho. Olha aqui, ó. Mais outras motos lindas aqui, ó. Também trabalha com Yamaha, certo? Olha aqui, ó. Tem uma Yamaha, tem uma 300 aqui. Aliás, uma twist branca, certo? Venha você também conferir. O pessoal aqui está pronto para lhe atender. Atendimento top de primeira linha, certo? E a gente aconselha a todos vocês que são inscritos no canal Arte e a Vida na Roça, que desejam adquirir um bem, uma moto nova. Olha para cá, ó. Só moto bonita. Venha você também conferir, certo? Vou dar uma passadinha aqui rapidinha para vocês verem aqui, ó. Todas, certo? Todas as motos. Para maiores informações, você vem aqui na loja, certo? Leno Ival Motos. O pessoal aqui está disposto a atender a cada um de vocês com o maior carinho e responsabilidade. Beleza? Canal Arte e a Vida na Roça trazendo para vocês o que há de melhor na nossa região. E hoje, a loja Leno Ival Motos. E é isso aí, pessoal. Temos aqui essas generais, certo? Que estão na promoção. E a nossa amiga Carol vai falar para vocês a partir de quanto está essas motos e qual o tempo de duração dessa promoção. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nós temos cinquentinha a partir de seis mil reais, tá? A promoção vai até o dia quinze. Não ganha conferir as nossas ofertas. Tá certo. Muito obrigado, Carol. E as outras motos financeiam, né, Carol? Financia, cartão de crédito em até trinta e seis vezes com juros. Certo. Qualquer dúvida pode falar no WhatsApp. O número está lá no Instagram da loja. Qual o Instagram da loja, Carol? Leno Ival Motos. Leno Ival Motos. Ok, Carol? Muito obrigado. Até. Vamos aqui mostrar mais para vocês, mais motos aqui. Carol, dando uma entrada, divide o restante também no cartão de crédito ou no financiamento. Sim, parcelamos no financiamento ou no cartão de crédito em até quarenta e oito vezes no financiamento e no cartão em até trinta e seis. Qualquer valor. Pronto. Se eu, a Deval do canal Arte à Vida na Rota, chegar aqui e disser, Carol, eu vou comprar a minha moto e já quero que ela saia no seguro. Já tem como? Fazemos o seguro aqui na loja também. Sua moto já sai segurada. Já sai segurada. Muito bem. É isso aí, pessoal. Venha você também conferir aquilo que nós estamos anunciando. Certo? Procure a nossa amiga Carol ou os demais funcionários aqui da loja para você tirar a sua dúvida e comprar a sua moto com certeza. Porque aqui tem qualidade e o preço é top. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Venha você conferir. Venha você conferir o que a gente está anunciando. Leno Ival Motos. Certo? Venha adquirir você também a sua moto nova ou simi nova. Melhores taxas. Melhores financiamentos. Divida no cartão. Esse é o lugar de comprar. Canal Arte e a Vida na Roça. Em parceria com Leno Ival Motos. Certo? Valeu a todos. Se inscreva, curta, compartilha e vamos conferir. Vou deixar o contato da loja na tela do vídeo para vocês conferirem. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.